Não consigo viver mais sozinho Sem o teu carinho Mas o tempo passou e de repente eu não te esqueci Quando eu penso em você eu me lembro do que passei Em sua cama dormindo juntinho me apaixonei Tentei voltar com você Desta vez vou mudar minha vida E agora eu só vou gostar de quem gosta de mim Mais uma vez eu vou tentar te esquecer Não consigo viver sem o teu carinho Mais uma vez eu vou tentar me convencer Porque você não me quer Tudo acabou Esqueci do meu amigo Douglas Aliás Só você também é de dúvida Tentei voltar com você Eu só tenho voltar minha vida E agora eu só vou gostar de quem gostar Mais uma vez eu vou tentar te esquecer Você não me quer Você não me quer Tudo acabou Mais uma vez eu vou tentar me convencer Que você não me quer Que você não me quer Que você não me quer Que tudo acabou Tentei voltar não conseguir Desta vez vou mudar minha vida E agora eu só vou gostar de quem gosta de mim E agora eu só vou gostar de quem gosta de mim Tentei voltar não conseguir Desta vez vou mudar minha vida E agora eu só vou gostar de quem gosta de mim